E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém, rapaziada, eu quero abrir o jogo com vocês aqui sobre uma parada que rolou comigo e com a minha família esses dias atrás. Uma coisa que eu acabei deixando quieto de falar aqui no canal, uma coisa onde eu preferi, assim, no momento não comentar sobre o assunto, né? Mas assim, eu tenho um sério problema, mano, um sério problema mesmo com vizinhos, tá ligado? Eu sou aquele vizinho gente boa, eu sempre cumprimento meus vizinhos, eu sempre troco ideias, eu sempre fui assim, muito de boa, sabe? Eu sempre fui aquele cara assim, tipo, que faz amizade fácil. Só que parece que algumas pessoas, alguns vizinhos que eu já tive na vida não eram desse jeito e queriam, tipo, de alguma forma arrumar algum meio de, tipo, incomodar, de chamar atenção, de, tipo, falar alguma coisa. E assim, eu comecei esse vídeo aqui agora porque eu tô chegando em casa, né? Tô chegando ali na casa dos meus pais, na verdade. E na hora que eu tava saindo da casa de gravação, eu encontrei um vizinho meu. E eu fui cumprimentar esse vizinho. E, mano, ele simplesmente fingiu, assim, que não me viu, tipo, fechou a cara e eu fui embora, né? Tipo, um negócio, assim, bem chato. Uma coisa, assim, que, tipo, que eu não acho legal as pessoas fazerem. Eu acho que simpatia, você contribui com simpatia, amizade com amizade, amor com amor. E o fato de eu querer dar um boa tarde ali pra pessoa e a pessoa, tipo, mano, e aí olhar de cara feio, assim, como se, tipo, como se eu estivesse fazendo alguma coisa. É pra acabar, mano. Porque as coisas andam assim, rapaziada. Eu quase não fico mais na casa de gravação. Eu tive que arrumar uma pessoa pra cuidar da casa pra mim. Porque eu não confio em deixar a casa sozinha. Então eu tive que arrumar uma pessoa pra cuidar da casa, né? É o meu primo que fica lá. Ele cuida da casa agora. Ele fica de olho à noite. Nos últimos tempos, eu comecei a fazer a reforma do meu estúdio. Aquela salinha em que eu gosto muito de gravar os meus vídeos. Vocês sempre tão vendo eu nessa salinha. E nos últimos tempos, eu quase não fui na casa de gravação. E tudo começou um tempo atrás, um dia em que eu cheguei lá, né? Cheguei com o Porsche e tava ouvindo uma música no alto-falante dele, enquanto eu arrumava algumas câmeras no Chevetinho, pra ir gravar com o Chevetinho. E aí eu recebi uma reclamação. E eu deixei essa reclamação em off. Só que, tipo assim, depois dessa de hoje, o que eu tô aqui pra falar pra vocês, não é nem sobre isso, é sobre uma briga que esse vizinho veio causar com meus pais, não foi nem comigo, enquanto a gente tava viajando. A gente foi viajar pra visitar o meu filho, lá em Balneário Camboriú. E aí, minha mãe disse que recebeu ligação e mensagem desses vizinhos, se queixando de algumas coisas assim, nada a ver. Eu vou falar pra vocês aqui, eu quero até convidar a minha mãe pra falar nesse vídeo aqui, porque a parada aconteceu mais com ela do que comigo. Não fui eu que falei diretamente com esses vizinhos, foram a minha mãe. Então ela vai saber explicar melhor essa situação. Mas, mano, olha que parada constrangedora, mano. Que parada constrangedora. Tem algumas pessoas que parecem que são infelizes, né? Que buscam arrumar problema com alguém pra tentar tá diminuindo outras pessoas, só pelo fato de morar num lugar há mais tempo que outra. Isso é inútil, isso não define caráter de ninguém, não define nada. Na minha opinião, o fato da pessoa morar há mais tempo que outra na rua não torna ela melhor do que o outro. E nem o fato de dinheiro, condição, idade, seja o que for. Porque a situação, mano, é pior do que vocês imaginam, tá ligado? Vocês vão entender nesse vídeo. Vocês vão ver minha mãe explicar o que aconteceu. E aí vocês vão ter certeza, mano, do que eu tô falando. Se eu tô me precipitando ou não. Porque é um motivo muito banal. Um motivo muito bobo, mano. Vamos lá pra casa? Vamos conversar com a minha mãe? Tomara que ela esteja lá. E a gente vai explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Vamos lá. Começou a chover? Olha o beleza, hein? Começou a chover. Tudo molhando. Bom, vamos que vamos, né, mano? Vamos dar uma limpadinha aqui. Opa, não. Isso aqui é a seta, né, mano? Caramba, mano. O que eu tô fazendo, mano? Vamos dar uma limpadinha aqui. Aí, agora foi, moleque. O carro está aqui no modo elétrico. Então, vamos que vamos. Deixa eu só colocar o meu cinto. E bora. Mano, elétrico não faz nenhum barulho, velho. Incrível. Vai também, né? Não tá ali nenhum motor ligado. É o Duracell. Esse aqui é o modo Duracell, ó. 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 Mano, eu vou explicar pra vocês. Junto com a minha mãe. Vocês vão entender, mano. Minha mãe vai saber explicar tudo. Eu não vou precisar nem falar nada. Só foi a abertura do vídeo que a minha mãe vai falar pra vocês o que foi que rolou enquanto a gente tava viajando. Bom, vamos que vamos. Ó, rapaziada. Acabei de chegar aqui em casa. Tá mó chuva ali fora. E minha mãe tá aqui. E ela vai explicar pra vocês aqui. Mãe, explica pra gente aqui. Porque a galera aqui quer saber, né? O que aconteceu enquanto a gente tava viajando com o vizinho. Eu acabei de sair lá da casa de gravação e eu fui dar uma boa tarde pra eles. E olharam de cara super feia pra mim, fingindo que nem sabia quem que eu era, assim. Tipo, que elas tinham ódio no coração. E eu falei, quer saber? Eu vou contar o que aconteceu enquanto a gente tava viajando. E é por isso que eu tô aqui filmando. Você quer explicar o que que aconteceu? Porque foi chato, né? O que aconteceu. Pior. É, a gente tava viajando. Dei, pegada e ligada pra gente. Enchendo o saco, porque o Lando falou que disse que tinha lixo no quintal, na calçada dele. Diz que jogaram lixo na lixeira. Daí, quando a gente chegou, a gente puxou pela câmara e não tinha nada disso. Não sei. Mas qual que foi o principal motivo deles terem reclamado? Explica com calma, com calma, explica com calma. Porque, olha, olha o fuzuê que fizeram. Pelo amor de Deus. Então, falou que você não tava limpando a calçada. Que o Fuzanara tava me limpar a calçada. Tava jogando folha, tava indo pro quintal dele. Mas folha da onde? Da nossa calçada. Nem árvore tem lá, eu acho. Folha da árvore da rua. É. Tava indo pra casa dele. Ele queria que fizesse o quê? Queria que a gente fosse barrer lá na porta da casa dele? É, eu consegui limpar a porta da casa dele. Aí, tá vendo? Tá. Mas aí, ele te ligou? Ele ligou. Ligou, a gente tava na estrada, voltando. Mas falou só sobre isso ou teve mais coisa? Não, ele falou isso. Ele falou assim, vamos conversar, vamos ser amigo e tal. Tipo assim, sabe? Mas o que eu entendi é uma ameaça. Ele falou, vamos ser amigo, é? Vamos ser amigo depois que não é varrer a calçada deles. Amigo depois que não é varrer a calçada. Se não varrer a calçada, não tem amizade. Só se você for não varrer, porque eu não vou. Meu, do nada, né? Tipo, a gente tava viajando e eu falei aqui no vídeo, falei que depois que eu comecei a arrumar a salinha aqui na sua casa, quanto tempo eu não fiquei sem ir lá na casa de gravação? Fiquei mais de mês, eu acho. Quase um mês sem ir lá, né? Se eu fui, foi ir lá e já saí. E tipo, isso é motivo pra eles querer caçar confusão, né? Tão procurando briga, não é? É, gente que não tem o que fazer. Porque tipo, a gente lá na praia vai ligar pra pedir, pra varrer a calçada deles. Pior minha mãe aqui. Nossa Senhora. Aí agora eu tô lá de cara feia. Eu não falo nada, viu? Aí, ó. Minha mãe explicou pra vocês certinho, rapaziada. Se eu tivesse contado a história, vocês iam duvidar ainda. Tem vizinho que é chato mesmo, né? Tem vizinho que, tipo, só porque mora mais tempo num lugar, só porque tem uma condição de vida melhor e tal, né? Acha que manda em tudo, né? E não é bem assim, né? Mas sei que em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Não, em todo lugar tem. Acho que quem tá assistindo esse vídeo aqui deve ter um. Deve. Né? Se não tem um, conhece alguém que tenha. Então, tipo, é isso. Obrigado, mãe, por explicar. Bom, o que você tem a dizer? Algo a dizer, cachorro? Você quer comer? É, é, é. Você não vai lá varrer o quintal do vizinho pra ele? Vai lá, Jack. Vai lá varrer. Vamos resolver lá, Jack. Vamos jogar ovo na cara do vizinho. Vixe, Maria, Jack. Vamos lá, Jack. Mas aí vai arrumar confusão de vez mesmo. Bom, rapaziada, é isso. Pra vocês verem como que tem gente que, tipo, que busca, né? Ter desavença. Tem gente que procura, né? Tipo, ter briga com outras pessoas. Quer se sentir superior. Quer acabar rebaixando. Os vizinhos ligaram pra minha mãe, né? Através do telefone de um grupo de moradores da rua, né? Que todos moradores da rua estão naquele grupo. E ligaram pra falar das folhas das árvores que estavam caindo na calçada, mano. Onde que tá escrito uma lei que você deve barrer a calçada, principalmente do seu vizinho, né? Porque tá incomodando ele. Mano, não tem cabimento um bagulho desse. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Fico perdido, né? Fico, tipo, assim, desorientado com um negócio desse. Mas, vida que segue. Vida que segue. Todo mundo tem um vizinho chato, né? Igual falei, quem não tem, conhece alguém que tem um vizinho chato, né? A coisa mais normal do mundo. E eu tenho um negócio, assim, que parece que eu atraio. Parece que eu atraio. Não sei. Sabe? É surreal isso aí. Surreal. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E mais.